Boa tarde, pessoal. Vim mostrar para vocês. Eu não estou me cabendo dentro de mim, na felicidade que eu estou. Olha o tanto de orquídea que eu ganhei de uma escrita, que ela já está idosa, ela não quer mais cuidar das orquídeas, então ela pediu para mim, veio me dar as orquídeas, aí eu fui buscar na casa delas, mas eu imaginava que era tanto assim, gente. Olha que coisa mais linda do mundo. Vocês precisam, olha, eu vou mostrar para vocês cada detalhe, cada orquídea que ela me deu. É muito linda. Aqui tem uma cateleia, aqui tem uma chuva de ouro, olha que enraizamento dessa. Até uma flor de maio, gente, olha. Olha que coisa linda. Lá atrás tem uma sapatinha, olha lá. Uma sapatinha. Ali tem duas falianópolis, olha que coisa linda. Aqui tem outra. Olha essa, gente, que coisa mais linda. Fora os cachepôs, né, que veio junto as orquídeas, mas elas não estão plantadas no cachepô. Mas como eu gosto, né, de tê-las no cachepô, eu vou replantá-las, né, todas elas. Olha que coisa linda essa daqui. Maravilhosa, gente. Olha. Mas não dá nem para acreditar quando ela veio me falar para mim buscar as orquídeas na casa dela. Aqui tem essa, olha. Está com haste e está com duas hastes, ó. Olha que coisa linda. Maravilhosa elas estão. Nossa, tão viciosa. Linda, linda, linda. Lá atrás tem uma vanda lá. Tem uma vanda. Olha a falianópolis, olha que coisa linda. As falianópolis estão muito lindas dela, olha só. Olha. Gente, é maravilhosa. Olha aquela ali. Essa eu vou dar de presente para a minha amiga Silvana. que tem me ajudado bastante. Olha só, gente. Olha, olhando de longe, olha só. Meninos, é maravilhoso. Se inscrevam no canal da Roseli Orquídeas e Jardins para ajudar. Olha só que coisa linda. Mas eu agradeço muito a dona Ruth que me deu. Me deu. Dona Ruth não, dona Edna. Dona Edna que me deu essas orquídeas, né. Olha que coisa mais linda do mundo. Maravilhosa, gente. Muito linda mesmo. Olha. Tem uma denfalzinha aqui. Tá um pouquinho triste, coitadinha, detonada. Mas a gente salva ela, né. Olha que coisa linda, gente. Eu vou mostrar para vocês. Olha, maravilhosa. Olha. Não tem como. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham um ótimo dia. Que aqui tá um dia chuvoso. Mas que Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.